Então, pessoal, aqui é a Valner Raidar. Quando eu apareço por aqui, vocês já sabem, tem cashback, tem cash money. Estou aqui na padaria Armazém dos Sabores, na Beira Mar. Estou aqui com a Raquel Venâncio, ela que é a proprietária e comanda de forma brilhante a Armazém dos Sabores. Olha, mas antes, inscreva-se, dê o seu like, compartilhe e ative o sininho. Me fala, Raquel, o que você tem para oferecer a todos os nossos consumidores cadastrados na plataforma Cash Money Brasil. Seja bem-vindo, Raidar, é um prazer em receber. A gente trabalha desde o café da manhã, almoço, jantar. Temos sopas, sanduíches, pizzas, cuscuz, tapioca. Ou seja, a nossa variedade de produtos atende desde cedinho de manhã até a noite. Um buffet completo de manhã, senhor. Um buffet completo de café da manhã, com frutas, pães, frios. É só chegar e a gente está pronto para receber. Olha que bacana. Me fala um pouco do almoço, daquelas duas variedades de sopas que você oferece no final da tarde. No nosso almoço e jantar executivo, nós temos tanto peixe, frango, carne. Temos massas com camarão, molho pesto, também trabalhamos com saladas. E a tardinha saem as nossas sopas. São duas variações diárias. Nós temos a candia todo dia, que é o nosso carro-chefe. Mas também temos sopa de espinafre, carne com ovos, legumes. E é um sucesso. E a variedade de bolos que tem aqui uma mesa. Olha só o visual. A gente tirou umas imagens para vocês. Isso, a gente trabalha com todo tipo de sobremesa gelada e também com os bolos. Desde os bolos mais simples, como amontegado, mesclado, até bolos mais sofisticados, como leite linho, chocolate, cenoura com chocolate. Temos a versão mini de todos os sabores e também a versão grande de bolho pesto. Assim a gente prefira. Bom demais, mas me conta, telefone, delivery e rede social para a galera que está em casa. A gente está no delivery, tanto do Air Food, como no nosso WhatsApp. DDD 85 34444440. Aqui na região da Bahia Beira Mar, a taxa de entrega é zero. Então, corre lá e é só chamar. A gente também está no Instagram, com a rede social, arroba, fazê-me saber no deadline. Lá a gente posta as novidades, reposta os clientes. O cardápio. O cardápio também está disponível, tanto no Instagram, como a gente envia pelo WhatsApp. E temos ele na versão impresso e digital aqui na loja. Obrigado pelo carrinho. Parabéns a você. Sucesso. Olha, olha só as delícias que você encontra aqui na padaria Armazém dos Sabores, na Beira Mar. Bacana demais. Sucesso para você. Eu que agradeço. A família Armazém dos Sabores agradece também a parceria com o Cash Money, que vai ser um sucesso. E volte sempre você e sua filha e as mídias, o nosso cliente, o VIP. Muito obrigado pelo carinho. Olha, não se esqueça. Inscreva-se, dê o seu like, compartilhe e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos. Fique com Deus e Jesus Cristo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.